E assim ficou a nossa mesa. Agora sim eu acho que a mesa tá mais completa. Gente, maior cozinheira que eu já vi na vida. Olha os pratos que ela faz. Olha o vento ali, ó. Oi, gurias! Tudo bem? Mais um vlog começando aqui no canal. E hoje é dia 24, véspera de Natal, né? Hoje vai ser a ceia. E nós vamos fazer a ceia aqui em casa, então agora são seis e meia da tarde. Tô me arrumando, tomei banho, lavei cabelo. Já tô aqui com o lookinho do Natal, depois eu mostro pra vocês. E a ceia vai ser aqui em casa, então desci agora, o pessoal tá se arrumando. Minha mãe tá aqui, fiquei muito, muito, muito feliz que ela veio pra passar o Natal com a gente. Os tios do Bruno vêm pra cá também, então eles vão chegar daqui a pouco. A gente combinou ele por umas oito horas. E aí eu desci agora pra arrumar a mesa, já deixar tudo pronto, suplaz, os pratos, guardanapo, tudo certinho. E é isso, gente. Então eu vou começar a arrumar. Agora, eu queria muito ter começado a gravar esse vídeo mais cedo. Só que eu passei muito mal hoje, gente. Ontem eu já fui dormir, assim, com sintoma de gripe, né? Nariz entupido, espirrando. E hoje de manhã eu acordei com muita dor no corpo, mas assim, num nível estratosférico. Eu já tomei três remédios e agora que eu tô melhorando. E aí, depois do almoço, também descansei um pouco pra ver se eu dava uma animada. Graças a Deus, tô melhor. Não tô 100% ainda, mas tô bem melhor. Consegui fazer a farofa, fiz o pavê. Gente, errei a receita do pavê, vocês acreditam? Errei a receita do pavê, tive que jogar fora, fazer tudo de novo. Olha o dó. Mas, importante que deu tudo certo. Então agora eu vou organizar as coisas aqui em casa. Eu lavei os guardanapos de tecido que a gente tem. Então eu tenho o guardanapo de tecido branco e vermelho. Vou fazer a decoração da mesa branca, verde e vermelha. E aí eu vou mostrar pra vocês, então, a nossa ceia. Espero que vocês gostem de ceiar conosco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Gente, por enquanto ficou assim. Não é o ideal por um milhão de motivos. Primeiro delas que a nossa mesa, ela tá quebrada. Aqui, ó. Só que a gente viu pra trocar o vidro e custa tão caro quanto comprar uma mesa nova. Então como a gente vai mudar pra casa nova, a gente vai deixar pra comprar a mesa só lá. Então vamos ter que usar a mesa com o vidro trincado mesmo. Só que ele não machuca, tá, gente? Ele é só, ó, tipo, não machuca assim onde passar a mão, não corta nem nada. Então, por isso que não tem problema de deixar sem toalha. E como eu tenho uma toalha pra essa mesa, só que com a toalha não usa suplá, né? E eu queria usar esses suplás. Outra coisa. Eu não tenho oito taças iguais. Porque eu tinha seis dessas, só que quebraram. Então sobraram quatro. E eu tenho seis dessas também. Só que hoje a gente tá em oito. Então o que eu fiz? Peguei quatro de cada, intercalei com uma e outra, uma e outra. E ficou assim. Aí aqui, depois a gente ajeita, porque tá mais apertadinho, que eu precisei colocar o trilho ali no meio. E eu não sou lá aquela expert em mesa posta. Inclusive, essa é uma das metas do meu 2024. Aprender a receber melhor, a fazer umas mesas mais bonitas e tal. Mas por enquanto a que a gente tem é isso. Então a gente vai receber da forma que a gente pode e pronto, né? A gente não pode deixar de receber os outros, porque a mesa não tá do jeito que a gente sonhava que estivesse, etc. Já achei que tá bonita o suficiente. Então é assim que vai ser. Esse suplá aqui de Natal, com pratinho vermelho. Guardanapo de tecido branco e vermelho. E o porta-guardanapo verde. Eu achei que a combinação de cores ficou linda. Não gostei tanto dessa cor de taça com esse... Eu amo essas taças, eu sou apaixonada. Mas eu achei que não combinou tanto com essa cor de prato, assim. Mas eu não tenho outras, então eu vou usar essas. Se eu tivesse oito dessas aqui, eu acho que ficaria melhor eu usar as oito. De uma só. Ou seja, de uma ou da outra. Mas eu não tenho, né gente? Então amém. Vai ser assim e tá tudo certo. Importante a gente tá com a família reunida. Importante a gente tá junto. E é isso que vai acontecer. Então pro ano que vem, quem sabe, eu consiga fazer uma mesa mais bonita, mais requintada. Mas pra esse ano que a gente tem, por enquanto, é isso. E também tá ótimo, gente. Tá lindo. Então achei que ficou gracinha, ó. Gracinha mesmo. E pronto, gente. Tá aqui minha mesa. O que vocês acharam? Pronto, gente. Tô pronta pra ficar na sala. Tô com essa blusinha aqui. Bem tranquilinha, bem confortável. Aqui com uma calça vermelha, rasteirinha. Bem de boa pra esperar a família agora. Cabelo solto. Uma make levezinha. E é isso. Cecília já tá na cama, já tá dormindo. Gente, eu que simplesmente esqueci de colocar talheres na minha mesa. Ainda bem que ninguém chegou. Eu sou tão meseira que eu não coloquei nem os talheres pras pessoas comerem. Minha mãe desceu e ela falou, filha, não tem talher, não? Só que a gente tá só com esse jogo de talheres, que ele é todo em prata. Tá vendo? Assim, ó. Então eu coloquei. E é isso, gente. Tudo bom. Aquela, né, bem louca. Eu não ia nem botar talheres, mas pelo menos agora tem. E assim ficou a nossa mesa. Agora sim, eu acho que a mesa tá mais completa. Tá faltando cadeira, mas a gente vai pegar a cadeira lá. Tem o banco também, ó. Tem aquele banco que a gente coloca aqui. Então, daqui a pouco a gente organiza a questão de cadeiras. Mas pelo menos o que tá na mesa agora tá certo. Gente, olha só, a tia Sônia tá aqui. Gente, maior cozinheira que eu já vi na vida. Olha os pratos que ela faz. Né, amor? Peraí, deixa eu contribuir. Pronto. Um. Pra ele ter gostado, porque eu fiz com muito carinho. Com muito amor e carinho. Estamos preparando essa ceia da família. Primeira ceia dessa família conosco aqui no Rio Grande do Sul. É verdade. Na casa deles, porque a primeira vez que eles vieram foi na minha casa. É, em 2017. Eu acho que eu até gravei vlog. Chorou pra caramba que ganhou um presente. Eu ganhei a câmera do Bruno e eu chorei igual um bezerro desmamado. Como é? Põe aí, põe aí. Não. Nossa, amor. Ficou assim? Mais ou menos. Acho que eu aumentei um pouquinho. Um pouquinho só. Aumentei um pouquinho. Gente, olha só. A tia Sônia tá fazendo essa travessa de frutas. Mas vocês não sabem o que essa mulher já fez. Olha que maravilha. Olha esse chester. E esse rocambole. Recheado com queijo. Não, é muito Masterchef, gente. Ela fez uma operação aqui, ó. Fez. Uma cirurgia no Chester. É a cesárea. Fez. Uma cirurgia pra recheá-lo. Ai, gente. Tá ficando linda a ceia, olha. Ah, que delícia. Amor, prova cereja. Só depois da minha noite. Ó, aí a gente pegou uma mesa a mais pra colocar as comidas. Que graças a Deus tem muita comida. E tá tudo se encaminhando. E aí, gente. E aí, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha a festa das duas aqui, ó, brincando de bola. A Maria é uma super companheira da Cecília. E olha só, a minha princesa, a minha princesa linda. Olha, mostra a barraca que você ganhou de Natal, filha. A barraca que a Cecília ganhou, minha vida. Foi, você ganhou uma barraca de presente. Ai, a mãe, a mãe vai aonde? As duas estavam brincando na barraca, filha. Vai brincar com a Maria, vai. Vai, minha vida, vai brincar. Meninem, brinca, minha vida, brinca. Dá lá pra Maria. E o nosso almoço é o quê? Restê de ontem, né? Claro. Olha o meu pratão aqui. Gente do céu, olha a chuva que tá dando aqui. Olha como é que passa aqui. Não, aham, olha aqui. Não, já é super longe aqui, ó, a garagem. E já molhou todo o vidro. Olha o carro. Tá molhando até aqui na frente. Olha o vento ali, ó. Gente, que chuvaréu. Que chuvaréu. Socorro. Caraca, cara. Olha o vento. Não, olha as arvorezinhas ali, ó. Depenando. Gente, olha aqui. Olha os pingão. Nossa, ó, já tá alto aqui embaixo, ó. Caraca. Nossa, tá chovendo sem dó. Isso, a cadeira. Como é que senta na cadeira, filha? A Maricota ficou brincando com você, amor. É, é. Gente, vê se eu aguento essa criatura de bermuda. De bermudazinho, de shortinho. Dá pra fazer um pouquinho de foto? Não, maravilhosa. Olha esse shortinho dela, se não tá de morder essa bunda. Morder essa bunda, seu tiki, tiki, tiki. Opa, mãe. Me curte, eu corro. Senta, ó lá. Senta na cadeira. Senta. Senta na cadeira. Não. Nossa, que forte que ela é. Ela erga a cadeira inteira. Que forte. Que forte, filha. E esse pururuca aqui, esse leitão, a pururuca aqui, a gente vai fazer quando? Hein? Pano novo? Vamos fazer pano novo? Vamos colocar assim, ó, uma maçã na boca desse leitão aqui, ó. Ó, olha a gordura. Olha a gordura, gente. Olha a gordura. Olha a gordurinha. Hein? Eu vou comer essa banhinha aqui, ó, esse bacon. Tiki, tiki, gotoso. Tiki, tiki, gotoso. Gente, olha o tamanho desse bucho perto dessa cabeça. E lá tem mais um, ó. Só que aquele é menos gordo. Esse aqui é mais godinho. Esse é mais godinho, mãe. Esse é mais godinho. Esse é mais godinho. Hein? Bunda gotosa de bater assim, ó. Pá, 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 pá. Ah, o pelo a gente tira. Come só o bequinho assim, ó, da balica. Só esse bacon gotoso. Tiki, tiki. Tiki, tiki. Essa banhinha assim, ó. Tiki, tiki, gotosa. Essa pururuquinha. Tiki, tiki, tiki. Cecília já dormiu, tô fazendo uma pipoquinha de panela Que vai ter sessão cinema aqui em casa, gente Sessão cineminha das meninas E do Bruno, que acho que ele vai vir assistir com a gente E a gente vai assistir o Diário da Princesa O 1, né, que o 2 não é legal Mas o 1 é maravilhoso, super real com o filme Eu tenho toda a coleção de filmes, de livros E eu amo, gente, sou apaixonada por esse filme A Maria nunca assistiu Então, a Maria ficou aqui em casa brincando com a Cecília E aí eu falei, ah, então vamos assistir o filme E aí E aí E aí E aí E aí